Vamos hoje aqui visitar o Douglas, o editor do São Paulo da Antiga. E é um espaço muito bom para a gente pesquisar sobre a história da cidade. Tudo que você precisar da história de São Paulo, desde o padre de Anchieta, até do que nunca são mais atuais, esse livro aqui que é muito importante de São Paulo. É, esse aqui é um que eu consultei, porque aqui tem as fotos originais da inauguração da Vila Maria Zélia. Tem até um livro aqui do Ramos Azevedo. 40% das imagens jamais foram vistas na internet. Para contar a história da cidade, precisa saber de quem eram as casas. Então, basicamente, a lista telefônica é a base do meu trabalho. Essa é de 37 e 38 e essa aqui em 1961. Você conseguiu pegar as duas épocas que o Prestes Maia do Rio Prefeitura, 37 e 61. Esse daqui é por ordem de curador, de casa e tem de carro. Então, você consegue saber todos os carros que existiam na cidade de São Paulo em 1937. Quantos carros vieram em São Paulo? 30 mil carros. A Companhia City? É, foi ela que patrocinou o livro. E você sabia que a vida é de todo mundo. O acervo criminal que eu tenho pertenceu a um policial conhecido aqui de São Paulo, que era o Dr. Milton Medinares, que prendeu os mais famosos bandidos. Bixique Tadinho, Bandido da Luz Vermelha, Meneguete. Meneguete. Ele está, inclusive, no meu livro, que ele se escondia lá na Vila Barros, aquele cortiço que tinha navio parado lá no Bixiga, e era visto como o Robin Hood. Tem o processo da última prisão dele, aos 90 anos. Preso no telhado aos 90 anos. Não consigo subir um telhado com 50. Obrigado por receber. Foi um grande prazer. Foi um grande prazer.